A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina em uma fazenda numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é, então, questãozinha clássica. De que? Progressão aritmética, a famosa PA. Está aqui, começou em 80, depois foi para 100, 120. Isso aí sempre somando de, ele já até fala aqui para a gente, de 20 metros, que é a distância de um poste para o outro. A cada 20 e 20 metros, a gente vai colocando um poste. Beleza? Então, você tem essa sequência aí, que você soma uma razão a cada termo. Essa razão é 20 metros. Beleza? Tranquilo? E a gente vai precisar encontrar o valor, o valor que vai gastar aí para colocar esses postes. Ele falou aqui o valor máximo. Beleza? Então, a gente vai ter que saber quantos postes vão ser colocados. Concorda comigo? A gente vai precisar saber a quantidade de termos dessa PA. Então, já vou até colocar aqui a quantidade. Fechou? Então, vamos lá. Vamos dar nome aqui às coisas. O primeiro termo, a gente chama de A1 e é igual a 80. Beleza? A razão, ele já deu para a gente ali, que é R, que é igual a 20. E o último termo, eu vou colocar AL. Beleza? Porque é uma progressão de L termos. Eu vou descobrir o valor desse N, que é 1.380. Beleza? E o N, que é a quantidade de termos, eu preciso encontrar. Fechou? Tá? Tem um macetinho aqui muito bom, que a gente passa aqui para encontrar a quantidade dos termos. Professor, eu não sei esse macete, né? Se você fosse resolver o método tradicional, você ia pegar a fórmula, em termos geral da PA, que é AN, que é igual a 1, mais N menos 1, vezes R. Você ia substituir os elementos e você ia encontrar o valor de N. Ia ter um pouco mais de trabalho. Mas aqui, anota aí, para você não esquecer. Tem um macetinho. Vou chamar até de Q aqui, para ficar mais didático. É o Q representando a quantidade de termos. Então, a Q, que é a quantidade de termos, é igual a 1 último menos o primeiro. Beleza? O U de último primeiro. É o último menos o primeiro. Dividido pela razão, por R, mais 1. Beleza? Então, a quantidade... Vamos lá. Agora, ficou bem simples de encontrar. É o último. O último é esse aqui, ó. É o AL, que é o último. Concorda comigo? Que é 1.380. Então, 1.380. E o primeiro... Está aí, ó. É o A1, que é 80. Dividido por R, que é 20. E agora, você soma 1. Fechou? Então, vamos lá. Agora, é só a continha, hein? Então, a quantidade de termos, 1.380 menos 80, é 1.300. Dividido por 20, né? Zero aqui e zero aqui. Passa o facão e você vai somar 1. Beleza? Aqui, a continha é muito tranquila. Pensa no 13. É 2 vezes quanto chega perto de 13? 2 vezes 6, que é 12. Então, ó. Vou colocar uma setinha aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Então, 13 menos 12 vai restar 1. E você vai ter 1 com 0, que é 10. 10 dividido por 2 é 5. Beleza? Então, a gente vai ter, ó. Nessa divisão, eu encontrei o 65. Mais 1. Vai ficar 66. Show de bola? Então, eu tenho 66 postes aí, colocados até 1.380 metros dessa praça. Beleza? Então, agora a gente vai calcular o valor que ele vai pagar. Nesses postes, a gente sabe que ele paga 8 mil aí por cada poste colocado. Então, o valor total vai ser 8 mil vezes 66. Deixa eu sair daqui pra não atrapalhar. Então, vou te passar mais um métodozinho pra fazer uma conta rápida na prova do Enem, né? É que eu falei no início, né? É assim que eu faria. É pra resolver a continha mais rápida no Enem. Aqui você tem uns pulos do gato, né? Pra resolver um pouco mais rápido, né? Que é macete, né? Aluno sem macete. A união sem dente na savana. Então, ó. Vou multiplicar por mil, ou seja, por esses três zeros depois. Vou pensar apenas na multiplicação de 8 por 66. Tá legal? Então, 8. Eu vou, ó. Quebrar o número. É o macete do quebra. Você concorda que 66 é 60 mais 6? Então, ó. Você vai fazer a distributiva, né? O chuveirinho, ó. Tá? E fica muito mais simples, né? A ideia é colocar um zero aqui. Multiplicar por zero é muito mais simples. Você multiplica os números significativos, que é o 8 e o 6. Beleza? Tranquilão? Tá vendo aí que assim fica fácil. Cara, e é aquilo que eu falei, né? É assim que eu recomendo que você faça. Beleza? 8 vezes 6, somente os significativos, 48. Então, coloca 48 e acrescenta esse zero no final. E agora, mais uma vez, 8 vezes 6, 48. Agora, você vai somar. Então, a gente vai ter, ó. 0 mais 8, 8. 8 mais 4, 12. Sobe 1, abaixo 2. 1 mais 4, 5. 528. E vai acrescentar esses três zeros agora. Não posso me esquecer deles. Então, 1, 2, 3. Tá aí. Essa é a nossa resposta. Beleza? Gabarito, então, ó. Letra C. Marco V da vitória. Fechou? Eu preciso deixar esse recado pra você, que é sobre o nosso curso de matemática para o Enem 2004. Você que está interessado em adquirir o nosso curso, vem nos acompanhando aí nas nossas aulas aqui no YouTube. O professor quer adquirir o curso, né? O que eu vou levar? Tá aqui. O módulo de matemática básica. Você também vai levar o módulo completão de matemática para o Enem. Tem o suporte Tira Dúvidas ao aluno. Pra você que ficou com uma dúvida em determinada questão lá do curso, na teoria. Você não está sozinho. Além disso, tem um grupo VIP no WhatsApp. A gente vai estar ali te orientando. E ainda vai levar, de bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões. É um PDF com questões. E tem resolução em cada questão aí, com o método MPP e como se faz essa questão. Beleza? Então, o curso, ele está muito bom, cara. Eu estou regravando as aulas desse curso. São aulas novas pra você, com questões atualizadas. Tenho certeza que você vai gostar muito dele. Tá legal? E ele está muito barato. Qual o valor total desse curso, professor? Então, se você for somar todos esses valores aqui, você vai chegar no valor de R$1.285, né? Mas hoje, a gente está com um mega desconto, tá? Você não vai pagar esse valor. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$30,66. É um valor muito em conta, né? Esse desconto, ele está muito bacana. Tá legal? Ele é mais barato do que um hambúrguer no final de semana. Não é mesmo? Então, vale a pena. Invista em você. Invista em educação. Você jamais vai se arrepender disso. Legal? Então, professor, posso pagar no Pix, no boleto? Com certeza. Pode pagar no boleto. Pode parcelar um cartão de crédito em 12 vezes de R$30,66. Você pode estar pagando à vista. É um valor de R$297, né? Beleza? E também pode efetuar esse pagamento à vista no Pix. Fechou? Deixei o meu recado, então, para você.